Música Dá pra relaxar? Dá pra relaxar ou não? Não, pra sentir dor, hein Rafael? Olha o professor Rafael aqui, olha Não pode sentir dor, né Rafael? Tem que estar relaxado, né? Música Olha aí, estamos com o pessoal aqui, olha Aê Olha o Antônio Como assim? O Antônio? O que tem o Antônio? Você é mulher aqui Ah! Mas ela não deixou beber nenhuma cerveja Olha aí Olha aí Olha o zioleiro aí Vamos passando Música 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 Bom dia Já estamos aqui partindo para o novo passeio Estamos aqui com o pessoal Tudo aqui, olha Nós vamos ir com o boio O pessoal que tem trailer Então eles estão com o carro E a gente vai de carona com o carro Então Vamos lá para mais um passeio Vamos ver para onde nós vamos aí Conhecer um pouquinho mais de São José do Parreiro Música 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 Olha o pessoal entrando aqui no estacionamento aqui no cachoeirão Esse é um dos passeios que nós estamos fazendo aqui Pra avisar do Parreiro Aqui é o Rio Formoso Nós vamos lá na cachoeira Cachoeirão Pegando uma trilha pra chegar na cachoeira Daqui dá pra escutar a cachoeira O pessoal tá tudo aqui já Na beira da cachoeira Do riacho Você gostou? Você gostou, Catraca? Muita água Muita água gelada Já tem um corajoso na água Esse É top, hein? Legal A Maia, a Maia tá lá A Maia tá lá Cachorra lá Vamos aqui na parte de baixo Aqui Pra ter uma visão da cachoeira São duas quedas que eu tô vendo aqui Vamos descer já na segunda queda Eita Olha aí Aqui já é mais fechado Tem mais sombra E é bonito também Muito top, hein? A cachoeira Oi Aí, ó Agora vamos fazer uma caminhada até a fazenda Vamos sair da cachoeira Fazer uma caminhadinha de uns 500 metros aí O pessoal tá vindo atrás lá, firma Aqui tem a fazenda, né? Fazenda Chaparral Tem uma capelinha ali, ó Na fazenda Chaparral Catraca, larga de ser mentiroso Eu tô acreditando, eu tô acreditando Eu tô acreditando Chegamos nas entradas da fazenda Que fazenda que é essa aqui mesmo? Catubaba Como? Catadupa Eu não sei falar essas coisas, não Já me embarazo É, tampou Essa plantinha tampou Ah, esse aí é o segurança da fazenda? É da fazenda mesmo Aí, ó Segurança Eita A ponte aqui não é muito confiável não, hein? Ó Essa ponte aqui não é muito confiável não É, sim Ai, ai, ai Não dá não Olha o pau dessa aqui Dessa ponte aqui, ó Acha que é confiável passar de carro aqui? Os caras passaram Responsáveis por esse lindo projeto Que é a RPPN Fazenda Catadupa Alguém aí sabe o que é uma RPPN? Não? Tem alguém que saiba? Eu me ensinei Tá Pessoal, uma RPPN é uma unidade de conservação Tal qual o famoso parque nacional Só que ela é uma outra categoria Ela é uma categoria muito interessante porque O parque é uma área do estado, é uma área da união E a RPPN, ela é interessante porque ela vira uma parceria Ela parte do proprietário privado e ele não perde a autonomia nela Partindo dele, essa propriedade no projeto São os proprietários que determinam a área de visitação A área de plantio, a área de conservação do patrimônio edificado A área de conservação do patrimônio natural É tudo editadozinho, é tudo citado nos conformes E qual é a parte boa disso? Você pode vender, mas quem comprar está ciente de que esse processo é imutável É perpétuo, tá? Quem herdar também não pode mudar Então você tem anos de labor Formula o projeto, refloresta Projetos que a gente vai falar aqui, as atividades que a gente vai falar sobre a fazenda E isso, felizmente, você pode seguir em paz Sabendo que não vai ter uma mudança Então se você fez um projeto E hoje a gente vê a fragilidade Apesar da arquitetura em terra Ela propiciar que uma casa que tenha quase 200 anos Ela é de 1831 Ainda está de pé dessa forma Então assim, a arquitetura em terra São quase 200 anos E a gente ainda tem essa série imponente dessa forma Vai lá Irmão Vai tocar o sino Toca o sino lá Vai lá, eu filmo você Não, vai lá, vai lá Eu toco o sino O pessoal gostou de tocar o sino agora Agora Os janelões são da hora Olha, o casarão aqui Olha o tamanho da porta É a curuja do Harry Potter Pra quem não sabe Não é a mesma espécie, tá? Mas ela é uma brasileira Que vem pra muito Porque é a brancona Enorme Gosta Aproveita as edificações Para fazer a sua casa Só que na mínima presença humana Ela já sai Ela não colhera Note que era só o Laura e a Josi Era só um casal Não tinha a pequena Flora ainda Vamos pro segundo andar Essa aqui seria a sala de jantar Sala de jantar Olha o teto Olha o teto Como que era feito Top E o pessoal fazer o home office Esse aqui, ó É Escritório Escritório do casarão Jornais Notícias Entramos na senzala Não dá pra ver muita coisa Tá tudo escuro aqui Olha lá Olha as correntes Olha se dá pra ver alguma coisa Aqui Não dá pra ver nada Tá escuro Deve ter morcego aí Vamos sair aqui, vai Tá muito escuro Tá atrás do gatinho aí? É o gatinho Vamos aqui no fundo do casarão Pra conhecer aqui o quintal Isso aqui Sobe aí Vai, sobe Para a área de lazer aqui Tem até a churrasqueira aqui Olha os aterfatos aqui Da hora que Esse lado aqui de fora, né Muito gostoso Mata fechada E tem mais construções aqui embaixo As antigas Faz parte da fazenda A campainha de antigamente Era essa aqui Toca aí Vai lá Toca na campainha E sai correndo Emagrece Chegamos aqui no restaurante Clube do 200 Uma fazenda E restaurante Que bonito aqui o lugar Aqui dentro do restaurante Aqui está o pessoal Tudo do encontro Mesmo que estou aqui No restaurante Para almoçar Muito bonito o restaurante A velha república Capitão do leite E ele representa A transição Inclusive não só Do império para a república Mas da república Para o período Vargista Tá Então ele já busca Outras influências Arquitetônicas Desprendidas de Portugal A gente tem aqui Também hoje É uma pousada E é uma hospedagem Que já recebeu Carmen Miranda Já recebeu Tarsino do Amaral Já recebeu O próprio Getúlio Vargas Hoje é uma pousada Também bem simples Mas bem aconchegante Ligado às atividades Rurais A gente chama De ponto rural Olha a folga Aqui estamos No bairro Formoso Um bairro pequeno Tem uma igreja aqui Ela está em reforma Estamos aqui No morro Onde fica a igreja O bairro fica Lá embaixo E a igreja Fica aqui no morro Olha aí Agora nossos amigos Aqui ó O Hélio E Gi Agora tem drone Agora no canal O Hélio está ali Cadê ó O oferecimento Expedição Mundo Livre O drone agora Agora vai ter imagens aéreas Aqui no canal Não perde hein Não perdeu As imagens aéreas Vamos batizar É Já batizou né Vai batizar com nome Não Batizar a primeira caída dele Ah não pô Não É Vai querer cair com o drone Hoje começou a missa aqui ó Está na missa Nós vamos dar uma voltinha aqui na cidade De novo Por enquanto está vazio Mas acho que vai ter mais festa à tarde Aqui o palquinho está montado ainda Provavelmente vai ter mais show à tarde Sentar no banco da praça Tchau Tchau Tchau